Gnomeu e Julieta, o mistério do jardim, continuação do filme, Gnomeu e Julieta, de 2011, cara, oito, sete anos depois, tanto tempo depois, finalmente aí a continuação dessa animação, animação que tem seus pontos bons, mas não chega a ser uma Pixar, vou falar sobre isso daqui a pouco. Antes, obviamente, a sinopse, aqui a gente tem a entrada do Sherlock Gnome, é uma referência ao Sherlock Holmes na história, os gnomos de jardim estão agora sumindo, e obviamente Sherlock Gnome conseguirá junto com Watson resolver esse caso, então de cara o que a gente já tem é uma referência óbvia e clara e direta ao Sherlock Holmes, e o filme faz isso durante o tempo todo, é bem legal, pra quem conhece principalmente aquelas histórias um pouco mais obscuras do Sherlock Holmes, e junto com o Moriarty e tudo mais, tá tudo lá, sabe, o lance da perna, você vai saber, a bengala do Watson, o lance do Moriarty utilizar pessoas próximas ao Sherlock aí pra, né, pra criar uma trama nova e tal, então está tudo lá, se você gosta de Sherlock Holmes, se você gosta aí de, de, das aventuras escritas pelo Conan Doyle, acho que você também pode se entreter, como eu me entretei, mesmo assim, não é uma animação de se destacar, não é uma animação de se colocar no topo, porque a Pixar é sacanagem ela existir, né, a DreamWorks até está fazendo um pouco disso também, mas a Pixar, ela cria um apego emocional à história, então ela, sei lá, se vai falar de uns carros véi, cria todo um apego, a gente não está mais usando as estradas, quando ela vai fazer divertidamente, aí ela fala de toda melancolia, de nostalgia e pá, toca no peito da gente com força também, e por aí vai, né, ao falar de brinquedos, ela também, é, deixa a gente primeiro envolto naquele mundo, o Viva, por exemplo, já que eu estou falando, né, o Viva, poxa, a, a matriz primordial do Viva, parte toda de uma cultura de um país, baseado também em religião e por aí vai, então que, é, esses outros filmes de animação ficam parecendo mais aventuras, né, aventurinhas, uma série, né, ou melhor, um episódio de uma série, e esse daqui parece o episódio de uma série do Gnomeu e Julieta, se houvesse essa série. Que pena, porque tem boas ideias, o primeiro tem a ideia lá do Shakespeare, né, do romance, do, das duas famílias rivais, eu me diverti muito na época. E esse daqui tem um lance do Sherlock Holmes, que é bacana ver as referências, assim, com a roupagem completamente diferente. Em termos de qualidade técnica, há, assim, se comparado, mais uma vez, a Disney fica bem abaixo, mas se comparado a animações mais recentes aí, deixa eu pegar a animação do filme lá do Angry Birds, tá bem acima, entrega um pouquinho de textura, adoro o lance da textura ser, na, na, onde tem pintura mesmo, é uma pintura mais de cor, tipo vermelho, azul e etc. Onde tem essa pintura tem o reflexo, né, que se você tiver os bonequinhos aí de jardim, você vai saber que esse reflexo existe mesmo, o reflexo sempre acompanha muito bem a luz, e, e o reflexo está sendo perfeitamente coeso, assim, em todos que estão na cena. Quando é pele, pra dar uma impressão de que não é só pintura, tem também o desgaste aí, e dá pra ver as ranhuras da pele, mostrando, inclusive, em gnomos mais antigos, o desgaste na própria roupa, aqui nas bordas e tal. Os movimentos são bem fluidos, só como é o lance do gnomo, né, como é uma peça que fica parada, então, de vez em quando, os movimentos ficam um pouquinho robóticos e tal, que é completamente relacionado aí com o lance, né, com a origem do que está sendo animado. Nisso vai muito bem. Aí, com relação ao roteiro, é um roteiro que não dá pra julgar muito, afinal, é um filme bem, bem, bem infantil, pai e mãe que gostam, é uma boa oportunidade pra apresentar os filhos nas aventuras do Sherlock Holmes, que tem outras roupagens também bem infantis, mas, assim, não vamos esperar muito, né, os mistérios, as coisas não são mistérios, gente. Se você tirar cinco segundinhos pra pensar, dá pra matar facilmente. E nesse de matar facilmente, aí sim, os adultos podem perder um pouco de interesse, mas a criançada pode ficar envolta àquele lance de ir encontrando as pistas e tal. É super legal, né, quando você é criança, o lance de caça ao tesouro, amei caça ao tesouro. Algo que pode ser encarado como um erro, aí sim um erro bem, bem crasso, são os números musicais completamente deslocados da história. O filme literalmente para pra ter um número musical, em vez de deixar isso fluir junto com a história. Inclusive, tem... a trilha é bem ampassã, assim, é bem descartável. A trilha mesmo, sem ser musiquinha, né, a trilha incidental, tem um momento de ação que, no meio do filme, praticamente, que aí eu me lembrei. Ah, tá aí a trilha. Antes eu não tava nem reconhecendo, nem escutando a trilha. Mas, é isso. Certos erros técnicos e pouquíssimos acertos ali com relação à escolha da história que contou. Passado o impacto inicial do lance de Sherlock Holmes, pra mim é só ok, no máximo. Comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você achou de Gnomes e Julieta 2. Se gostou do vídeo, joinha. Se não, deslike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí